Patrimônio cultural do Brasil, a união do lúdico e o religioso em seus rituais de Bumba Meu Boi é uma das principais manifestações populares praticadas no país. É um importante símbolo da cultura do Maranhão e está intimamente ligado à identidade do seu povo. A devoção a São João, São Pedro e São Massal aparece no artesanato, nos instrumentos musicais, o bordado do couro do boi e da idumentária dos participantes, nas orações e também na dança. Bumba Meu Boi é um elemento que até está em desuso, que seria a lenda, o mito, a narrativa. Todas as manifestações culturais, o que as define, o que as consolida num tempo e que faz delas singulares e autênticas são as narrativas, a forma como elas são construídas, como elas são elaboradas, como elas são sequenciadas ao longo do tempo e do espaço. Bumba Meu Boi do Maranhão, uma mistura de sotaques. Tenho com o maior prazer assistir a tradição folclórica, especialmente o boi da ilha, o boi de orquestra, o boi de sabumba, o boi de pandeões, todas as manifestações culturais. Nós estamos no centro histórico e aqui acontece o encontro dos miolos. São aquelas pessoas que são responsáveis por dar vida ao personagem tema do Bumba Meu Boi. Nos arraiais, eles passam meio que despercebidos, mas aqui eles saem do anonimato para ganhar os holofotes. Parte desta história, o miolo do boi é prestigiado. No mês de julho, segue a festa. O encontro reúne cerca de 200 miolos e hoje já coloca a futura geração em um tipo de treinamento. E vem aí a minha grande sacada em homenagear essa pessoa do miolo do boi que vive no anonimato, como já diz o professor Nascimento Moraes. Sem miolo, o boi não dança. E o miolo do boi tem pés? O miolo do boi tem pés? O quem venceu o miolo? É o homem que dança debaixo do boi. E com tanta história e tanta esperança, o Bumba Meu Boi segue, por enquanto de forma virtual, reforçando toda a saudade. Daqui a pouco, a festa voltará a ser presencial e terá um sentimento muito maior do que antes.